Olá pessoal, hoje eu vou pintar essa imagem de um ateliê de artista com a tinta aquarela. Eu já pintei essa imagem com tinta pêmpera. No futuro eu posso fazer também uma pintura com pêmpera para mostrar para vocês. Lembrando que com a tinta aquarela a gente sempre começa pelos tons mais fracos e depois vai escurecendo. Então essa é a tinta, essa é a pintura que eu fiz com têmpera. Eu vou deixar essa imagem lá no meu blog. Caso vocês queiram pintar essa imagem, entra lá no meu blog. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link do blog. Então você entra lá e baixa a imagem e tenta pintar essa aquarela. Tá bom? Então vamos lá. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto